Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Tomou posse oficialmente aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso A oitava legislatura dos deputados mirins Escolhidos nas escolas e que passaram por um processo seletivo E integraram os seletos 24 meninos e meninos Compondo esta oitava legislatura da Câmara Mirim da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Um diferencial é que não só de Cuiabá e Varzagrande E sim de vários municípios do Estado de Mato Grosso Deputada Mirim Andressa da cidade de Santo Antônio do Leveja Para você Andressa, como é que é ser deputada aqui e representada em Santo Antônio? Para mim é uma grande experiência, aproveitamento para ganhar A gente está ganhando muitos ensinos, estamos aprendendo curiosidades que a gente sempre teve Então para mim é um privilégio estar participando como deputada Mirim em 2017, 2018 Vamos ver mais um aqui, mais um deputado aqui, como é que é o seu nome? Antônio De onde que você é? De Jangada, MT Jangada, e aí Antônio, está pronto aí para ser deputado? Pronto, muito pronto O que você vai apresentar como primeiro projeto? É, apresentar um projeto sobre o meio ambiente Vamos ver aqui o deputado da capital, como é que é o seu nome? Celso Júnior E aí Celso, como é que você está vendo tudo isso na tua vida? De repente deputado, Mirim, mas com seriedade É, eu estou gostando muito É uma honra poder estar aqui até hoje Porque ano passado eu tentei fazer um projeto para o parlamento Mirim, mas não consegui Mas essa vez eu consegui, nunca perdi a esperança E eu estou gostando muito e está sendo uma nova experiência Nós conversamos com o presidente Eduardo Botelho Deputado Botelho aborda a importância da Câmara Mirim E principalmente as responsabilidades que esses jovens terão À frente desta legislatura Mirim da Assembleia Legislativa A maior importância que tem desse parlamento Mirim É nós prepararmos cidadãos para o futuro E eles estão entendendo como que funciona o parlamento Como que é a vida de um deputado, o que um deputado faz O que a Assembleia Legislativa faz Então isso é importante, porque eles vão levar para a escola Vai criar ali um sentimento em outros colegas Da vontade de participar E isso é importante, para que eles participem Para que eles estejam aqui levando para suas comunidades Para suas escolas e discutindo o que o parlamento realmente faz Dentro do estado de Mato Grosso Vamos saber o que pensa a mãe de um deputado Mirim Como é seu nome? Lucinete Você é de que cidade? Santo Antônio de Leverger E quem é a deputada? Andressa Nascimento Gonçalves E você como mãe, como é que está vendo tudo isso? Muito orgulhosa Não cabe em mim tanta felicidade E só tenho a agradecer À Assembleia, às pessoas que trabalham aqui Muito, muito dedicado Não deixaram nada a desejar Eu estou muito feliz Agradecer também a escola de Santo Antônio A Hermes Rodrigues de Alcântara O prefeito que está ajudando muito Que está apoiando Perguntamos também ao presidente, deputado Eduardo Botelho Sobre a participação da família O motivacional que a família dá a esses jovens E ouça o que ele disse Nós queremos a participação de toda a comunidade Da família, da escola, dos colegas da escola Dos professores, dos diretores Para que eles sejam multiplicadores de ideias É isso que nós queremos E houve essa participação aqui Nós estamos felizes por isso E aí Música Música O que é isso?